Me chamo Nair Ayres, sou enfermeira e fiz parte da primeira turma de tempo integral do Augusto Meira. Devo a minha entrada na Universidade Federal do Maranhão a essa escola, que me preparou para alcançar esse degrau acadêmico. E ver o estado da sua infraestrutura atual me deixa triste pelo abandono que é visível por parte das autoridades competentes. Diante disso, eu venho pedir para que a reforma da Augusto Meira saia do papel e vire uma realidade, para que ela possa continuar cumprindo seu papel dentro da sociedade, que é o de transformar vidas.